Tem ovo da Páscoa? Não. Olha, cheguei atrasado, foi minha diva. Foi, chegou. Muito? Muito. Não lembro, mas a Páscoa é amanhã ainda. Infelizmente, acho que já esgotou tudo. Nem caixa de bombom. Nem caixa de bombom. Misericórdia, cheguei e foi tarde. Dizem que é todo supermercado da cidade que acabaram esses ovos da Páscoa. Alguém pode me ajudar? Onde eu posso encontrar? Menino, quem mais ganha? Assim, seguidores, quando aparece visualização, sou eu quando ela aparece aqui, ó. Você falou que eu tenho o quê? Luz, meu amor. Amém, minha diva. E o povo só reage com a história dele. Você só vê coração, cara de apaixonada, quando ela aparece. O vovô, o vovô, a gente tá junto, a nossa escrazefada. Eu vou mostrar. Aí ela, meu divo, eu vou ali filmar, que você é o meu conteúdo. Eu vou filmar. É, o vovô fica me filmando. Eu amo a dela. Eu amo mais. Olha, ó. O povo queria os ovos. Que? Olha, que mais que é elas, ó. Eu disse, a gente disse que não tinha ovos. Aí eu dei um jeito, eu disse, amiga, mas eu tô com os ovos aqui, quem elas quiser. Aí eu fiz uma enquete, quem queria, todo mundo. Me dê, papai. Gente, não vai ter ovo da Páscoa, mas vou levar uns carros. Acho que os sublinhos vão gostar mais do que o ovo da Páscoa. Vai, que pelo menos... Já devem estar enjoados de ovo. Vou levar uns brinquedos. E esse tá lindo, Lucas, ó. Gostei desse. Esse tá lindo. Gente, a Adriana trabalha no salão. Essa linda, ela é mãe da Dayane, que é da turma também, ela é da vila. E daí, eu já tava trabalhando. Ela trabalha no mesmo salão que eu sempre arrumo, que é o salão da Lígia. E ela me pediu uma carona. Eu disse, ó, minha filha, jamais vou negar a carona pra ninguém. Porque quando eu trabalhava no comércio aqui, que era nesse mesmo comércio, né? Trabalhava aí, o Pretinho. Que aí trabalhava como vendedor. A gente vendia sapato, vendia perfume nas portas, vendia roupa. Já fui vendedor aqui no comércio da minha cidade. Eu sei muito bem como é. Quando alguém me oferecia uma carona, que eu ia voltar de ônibus. Quando alguém dizia, Lucas, quer uma carona? Eu fico rezando por uma carona. Ó, pai, se não dá carona, a gente chega mais rápido, descansa mais. E daí eu tava falando aqui com a Adriana e com a Deia. Eu falei assim, eu disse assim, Adriana, a coisa que eu mais agradeço muito da Deus na minha vida hoje, além de a gente ter um carro, uma casa linda, abençoada, sermos abençoados, é entrar no supermercado e poder comprar o que a gente quer. E eu disse a ela assim, eu disse, Adriana, pega o seu carrinho. Carrinho não, eu quero um carrão. E você pode fazer a sua compra agora, viu? Eu não vou dar três minutos não pra você fazer. Você pode escolher o que você quiser. E além de ter uma carona hoje, como você havia me pedido, você vai ter uma feira do mês todo, ó. Viu? Vai pegar o carrinho, ó. Eu tô muito abençoada, meu amigo. Ô, meu amiga, te amo. A gente pode fazer, eu falo que comida é algo que eu não consigo negar a ninguém. É, eu tô muito feliz. Eu tenho um quadro no meio aqui que em três minutos a pessoa tem que fazer as compras. Mas eu não vou dar não, eu vou ser três minutos. Vai dar três minutos. Vai se embora, vai ser sua feira. Adriana, não vai ter minuto não. Vai pegar o que você quiser. Eita carona abençoada hoje, essa é a Adriana? Tá com vergonha. Vai se embora. Ah, meu Deus, obrigado. Ela ficou tão feliz. Eu fico feliz demais, gente. Por quê? Porque a coisa que eu mais agradeço a Deus hoje é poder entrar no supermercado e poder comprar o que eu quiser. E poder proporcionar isso. Ai, eu fico muito feliz. Não tem um dia sequer, não tem um dia sequer que eu não entro no supermercado e digo assim, Senhor, obrigado por eu poder pegar o meu carro e poder comprar o que eu quiser. Eles vão deixar ela fazer a vontade lá, as compras dela. Ela fica olhando o que ela quer, né? Não. Ó, amiga, ela ficou tão feliz. Não foi daí, olha aí. Não, não, ali atrás. Vai, minha filha, aproveita, filha. Não tem três minutos não hoje. Fazer uma feira abençoada da Páscoa para você e para toda a sua família. A gente controlai para o carro de nossa prima, a banca e vaga, disse que nunca ela está com o pau. Esse carro não vai dar nada com as coisinhas que ela quer, não. Já se foi o carro, viu? Você deixou ela à vontade. Deixe para lá. Ela vai botar o carro. Acho que ela está fazendo até uma pavilha. E ela aproveita que você não deu o tempo, né? A Deia, deixa ela fazer em paz, Deia. Deixa eu ver que eu estou feliz. Pega, minha prima. Pega mesmo. Pega tudo. Carne. E carne, viu? Pega carne. Pega carne, minha irmã. Carme. Ela vai comer, tem que ter um biscoito de creme crack, meu Deus. Olha isso. Gente, o povo ama comer biscoito, né? Passar tempo. Faz o treloco também. Quer ajuda a prima? Fazer em paz. Eu não sou a prima, né, Deia? É a minha prima. Ela mora na vila, gente. E pediu a carona hoje. Eu disse, bora, minha filha, fazer uma feira ali. Ela está emocionada, o coração. Ela chorou lá no fundo. Sério, não se fez feliz ou nada. Não é coisa linda. Não é Deus. Parece que você sente, né? Porque às vezes a pessoa não tem. Tem alguma dificuldade e não quer falar. Aí Deus é tão maravilhoso que manda você. Tipo, já pensou assim? Eu não sei da vida dela. Até porque eu acho que muita gente fica reservada. Eu não gosto de comentar isso. Mas às vezes a gente não tem nada em casa. Pra comer. Você imagina isso. Você não vê não a felicidade dela. Parece que você sentiu, né? E todo mundo passa por dificuldade. E você tendo hoje... Ai, amiga, eu fico muito feliz, sério. E você tendo hoje... E ele estava no salão. Ela disse, Luca, você pode me dar uma carona? Eu disse, claro, minha gostosa. Ela está fazendo lá ainda. Porque eu disse, vamos pra ela ficar à vontade. Fui, à vontade. E ela está fazendo lá a compra dela ainda. E ela só pediu uma carona. E ela disse, eu tenho quatro minutos. Eu disse, não, mulher, ele deixou você livre. Aí ela pegou outro carro. Não foi três minutos não, minha filha. Foi uma hora, viu? Eu tenho um quadro meu. Eu vou até voltar a fazer esse quadro. que eu pego duas seguidoras no supermercado. Ela chegou três minutos pra encher o carrinho. Cada um. Cadê? Deu certo? Cadê ela? Ela fechou o mercadinho, viu, Deia? Cadê ela, Igor? Cadê ela, Igor? Eita, ainda está lá. Ainda fechou. E aí, Adriana? Olha, o Chica está pulando. O Chica está pulando, viu, Deia? Olha. O Chica está pulando. Ainda tem verduras. Vamos dar no feijão, no cebola. Vamos dar os alimentos e as verduras. E aí, minha filha está feliz. Oxe, como eu estou feliz. Acila, o Chica está assim. Acelerando, hein? A Adriana não foi três minutos, não, viu, Adriana? Foi uma hora. Ela mais de três minutos. Menina, ela fez, foi a festa, viu? Ela fez, foi a festa. Glória a Deus, glória a Deus, ó. Vai passar agora as compras dela. E a filha aqui vai ser uns dois meses, hein, Adriana? Está feliz? Ô, gente, ela vem... Uma família bem humilde. Está separada. Ela que resolve tudo sozinha, lá em casa, com os filhos. E daí, Deus chocou no meu coração e... Deu tudo certo. E a Deus sempre, toda honra e toda glória. Menina, ela botou, foi coisa, viu? Glória a Deus, minha filha. Encheu, foi coisa, hein, Adriana? Foi quatro carrinhos, hein, Deia? Ah, André, só vai levar se conseguir equilibrar na cabeça. É de presente pra Deia. Esse é presente pra Deia. Que ela ama a cervejinha dela. Vai lá, viu? Vai ser o ovo da Páscoa, Deia. É o ovo da... Eu disse, Deia, você quer o que de presente? A Deia disse, meu filho, eu quero a cervejinha. O ovo com o alvo. Eu disse, Leia, é a cervejinha. Cada um tem o ovo da Páscoa, quem merece. Esse é o da minha amiga André. A cerveja dela. Vou deixar aqui esses históricos pra você encaminhar pra sua amiga. E encaminhar pra sua amiga que vai amar receber o ovo da Páscoa desse. Ai, eu gosto. E tá pegando até toalha, viu, Denha? Ih, é, Drin. Imaginava, Drin. Imaginava que ia trabalhar hoje e... E receber essa bênção, amém, 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 amém. Dependente da brincadeira, mas... Falar sério, né, porque você merece também, viu, prima, que vai. Eu nunca fiz uma feira dessa, nunca, 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 nunca. A gente comprava de, aos poucos, o que faltava, ia comprar. E assim, ia, me chegou a dizer assim, vou fazer aquela feira ali mesmo. Tipo assim, de comprar, de pedacinho, pedacinho. E dava quanto quando você comprava? 200, um pouco, 300. E não chegaram nem 15 dias. Já acabava. E essa, minha filha, vai durar até quanto? Até quanto custou? Eu acho, daqui... Dois meses. Não dá, minha filha? Agora dá pros dois meses, não dá? Dá, dá, dá. E daí o dinheiro que ganhar no salão de beleza, você trabalha escovando o cabelo, né? Isso. E o dinheiro que você for ganhar agora, já não é pras compras. Deu pra pagar a conta de água, de energia. Isso mesmo, isso mesmo. Muito obrigada, muito obrigada do fundo do meu coração. Só Deus sabe a alegria que eu tô aqui. Vixi, meu Deus do céu. Tô tão feliz, tão feliz, tão feliz. Você nem sabe, Lu. Tendo a felicidade que eu tô aqui. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Deus lhe abençoe. Deus lhe vai lhe dar muito mais, muito mais, muito mais. Pra você ajudar mais pessoas. Amém. Obrigada, obrigada a mim. Passamos ser instrumento de Deus aqui na Terra. E que quando a gente receber, a gente possa ser abençoada. E também possamos abençoar outras pessoas. Não é verdade? Eu não imaginei, nunca passou. Esse é o sentido da vida, que não nasce pra seguir, não serve pra viver. O pretinho sempre me falou isso, sempre me ensinou isso. Que não nasce pra seguir, não serve pra viver. É crescer e contribuir. Eu quero contribuir mais que nunca agora. Eu tô com uma parceria aí com a Amanda e com a Josu. das minhas empresas de tudo. Mensalmente eu quero poder contribuir mais. Eu quero ser mais instrumento de Deus pras pessoas. Quero ajudar mais instituições, bairros carentes. Eu tô com um projeto muito lindo. E eu vou ajudar milhares e milhares de pessoas. Quanto mais Deus me abençoar, mais outras pessoas eu irei abençoar também. Vocês vão acompanhar esse projeto lindo que já tá sendo construído. E vou ajudar todo mês. E eu vou ajudar todo mês.